Do nada, parei assim em Goianésia, você tá doido. Ó, a altura. Olha a cara do boi, então. Olha o patinho, olha o patinho. Aí você coloca no Google Maps, né, pra ir pra Pirinópolis. Ó, onde essa desgraça manda a gente. Eu amo, eu amo o Google Maps, eu amo, eu amo. Esse aqui eu tô fazendo demais. Matheus, é o melhor do mundo. Meu Deus, como é que anda num carro rebaixado na estrada de chão? Matheus, é o melhor do mundo. Olha lá, acabou o asfalto, como é que faz? Voltar pra trás. Meu irmão. E lá vai o rebaixado, ó. Eu não quero estar de volta. Nada como que eu tenho. Sem galantia. Vai dar certo, vai, Matheus. Vai, é uma delícia, eu não dou galantia, Matheus. Não tem galantia. Comprou porque eu quis. Os japoneses não dá galantia. Então, bora. Bora, meu irmão. E vai voltar também. Ei, rapaz. Trajando tá fudido com esse Honda rebaixado. Trajando tá. É uma merda. Você não tá entendendo. É uma galantia aqui, mano. Ei, eu tô por uma cachoeira. É, meu irmão. Onde nós tá, Matheus? O que eu que te pergunto? Eu durmo, você vai me enfiar na estrada de chão? Chama. E aí, como é que tá o rali rebaixado, pai? Eu amo, Matheus. Eu amo, cara. Eu? Eu? Eu tô dormindo. Agora... Mudou o piloto agora? Eu tô dormindo. Rebaixa carro. Rebaixa. Você erra o caminho, você pega 60km de estrada de chão. Rebaixa carro infeliz. Rebaixa. Vai lá. Rebaixa. Dizem que isso aqui é uma ponte. Gargalha, amor. Eu vou também te dar. Que bocina. Ai, Deus. Chegou em peri, hein, Zé? E a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo. É, meu irmão. É, meu irmão. Tá com fome, hein? Olha lá, você põe muito prato. Não, eu quero só um prato hoje. Pedradinha. Aquele negócio, né? Prejuízo, pouco é lucro, né não, Trajan? Prejuízo, pouco é lucro. Não, eu quero só um prato hoje. 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 Tchau.